Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje, vou falar aqui sobre algumas notícias oficiais que saíram no Facebook do Pokémon GO pessoal Referente a atualização e também aí uma brecha sobre o lançamento na América Latina E principalmente, eles citaram o Brasil galera, sério, eles citaram realmente o Brasil Realmente eles deixaram uma deixa aí Bom, em resumo aqui, eles falam um pouco sobre a remoção daqueles três passos Que mostrava no display, que eles estão com bastante problema para estar entregando aí Tanto a parte dos servidores, como também limitando o acesso de serviços de terceiros Que estão interferindo diretamente na manutenção, na qualidade e nas habilidades dos serviços prestados pelo Pokémon GO Isso com base também nos termos de contrato Segundo os termos de contrato, digamos assim, é proibido mesmo que seja por fã Você lançar um aplicativo estilo Pokévision, sabe? Um aplicativo que o utilize e demonstre mesmo que seja por fã a localização do Pokémon Pelo menos em tempo real Então eles estão tendo bastante problema quanto a isso Eles também estão recebendo um grande número de usuários enviando Seja e-mail elogiando, criticando, xingando, reportando, dando melhoria contínua E ideias e também muitos que estão ao mundo afora querendo e têm interesse nesse novo desafio E outra situação também é que vai ter pro Brasil sim Só que eles estão trabalhando nisso e nos servidores E eles estão um pouco atrasados Mas eles informam que vai ter pro Brasil e também que vai ter para outros países que ainda não foram lançados Ou seja, não é só o Brasil que não foi lançado Não foi lançado na América Latina, não foi lançado no México Não foi lançado em alguns países da Europa, alguns países da Ásia Então assim, não é só o Brasil, sabe? Mas eles realmente estão correndo contra o tempo E tentando aí consertar Bom, enfim, eles se despedem depois de todo mundo lá E a princípio é isso, sabe? Eles dão um obrigado aí Continuem mandando e-mails, postando e tudo mais E continuem treinando e explorando Bom galera, essa é uma notícia oficial Então isso acho que veta um pouco aqui O pessoal que fica postando notícia fake Dizendo, ah, vai lançar no Brasil dia tal Cara, não teve, nunca teve uma data específica Eu acreditava que se o jogo lançaria dia 27 de junho De julho de 2016 Não tem problema se não lançar depois Não interessa, entendeu? E também no Twitter oficial não teve Nenhuma explicação Só teve referente As pessoas clicarem no link Para elas ficarem cientes Sobre o que aconteceu no update Mas daí volta Para a parte aqui Do Pokémon GO Volta para o Facebook também E o que estava acontecendo Do problema Com o iOS Certo? O pessoal estava tendo problema Para logar Quem usa Android e tudo mais Na conta do iOS Então eles atualizaram e fizeram a versão O que foi atualizado Mas de novo É... Algo sobre a atualização que teve lá Certo? Se você está tendo algum tipo de problema É interessante vocês entrarem no Suporte.pokémon.gold.antiklabs.com Porque Esse site aqui tem tudo quanto é problema Só que Que nem Está em inglês Então você precisa entender um pouco de inglês Tá? Eu recebi algumas perguntas também do pessoal Falando como que instala No Android E como que instala No iOS Certo? É... Sem querer querendo Eu achei um site Tá? Que... Que mostra É... Tipo iOS.ripstore.mob Só que ele É uma... É um... Ele tem aplicativo tanto para Android Quanto para iOS E eu não entendi muito bem Se ele compartilha O que está dentro da Google Play Alguma coisa assim Mas você pode entrar no seu iOS E colocar ali É... O Pokémon GO Que ele já vai mostrar aqui O Pokémon GO E você não precisa de cadastro Nem nada Você vai baixar digamos A APK Do jogo Mas Por sua conta e risco Você baixa aqui No caso é para iOS Você baixa Diretamente Essa janela que aparecer aqui Você pode simplesmente fechar Tá? Então ele é um redirecionador É... De aplicativos Esse hipstore É... Ponto mob Então você vai baixar a APK Aqui do... No caso aqui Não jaybreak Né? Porque com jaybreak Não funciona Então é 100% jaybreak No seu iOS E vai fazer aqui O download da APK Pelo hipstore Se funcionar Beleza Se não funcionar Talvez o seu E OS Seja incompatível Certo? Sendo assim Também tem para O pessoal que está reclamando Para Android Eu tenho um vídeo Aqui no meu canal Sobre os requisitos mínimos Para funcionar Tá? É... O Pokémon GO E também Existe aqui na parte do... Na parte aqui do site Do suporte Que ele também Informa Qual que são É... Os dispositivos suportados Tá? Então as vezes você fala Ah eu tenho o iPhone 4 Não roda Eu tenho o iPhone 5 E não roda Cara É alguma configuração Que você não conseguiu fazer Outra coisa Quando você baixar também O Pokémon GO Aqui pelo hipstore Tá? O que que acontece É... Você vai ter que É... Ativar ele Você vai ter que Encontrar ele É... Nos seus... Nos seus... Nos seus produtos Ali eu não entendi direito Mas tem lá Que é para você Tem que ativar E colocar para permitir Instalar É... APK Desconhecidos Para rodar O IOS No IOS O Pokémon GO A APK do Pokémon GO Certo? Então assim É... Outra situação também É se você tiver Um computador bom Né... E potente Sabe? Um notebook Ou simplesmente Um desktop É interessante Vocês entrarem Em outro site Que eu já tinha passado Que é o APKMIRROR Ponto com Né... Que é para... Não... Esquece Isso que eu falei Outro site Outro site Interessante É vocês baixarem É... O programa Chamado NOX Pokémon GO Tá? Porque o que que acontece É... É o primeiro link Aqui, ok? É... Esse link aqui Ó... É... Eng.bignox.com Barra Pokémon GO Você vai clicar aqui Em Try Out Pokémon GO For PC Né... Porque para jogar no PC Ou no notebook Ele tem 355 megas Tá? No caso aqui Eu vou cancelar Porque eu já tenho E depois Esse desce aqui Um pouco E você faz o download Da APK De Pokémon GO Ou também Agora sim Vai entrar lá Naquele site Né... Da... Da APK Mirror Né... Ponto com Barra... Bom, vai tá aí Vocês simplesmente Vão digitar Ou eu vou deixar Na descrição Aqui os links De novo Porque daí Você baixa A APK Do Pokémon GO Né... Direto da Nianti Que joga no seu computador Pra você saber Como que é o jogo Como que tá funcionando Porque o que que acontece Galera Infelizmente Algumas pessoas Estão falando Ah, eu não vou jogar Por GPS Cara, você nem sabe Como é que é o jogo Você não sabe Se você vai ficar feliz Jogando Se quando o jogo Porque tem muita gente Esperando É... Pokémon GO E daí Quando o jogo For lançar de verdade No Brasil A pessoa vai ficar frustrada Quando for liberado Pro Brasil Ok Não quando for lançado Porque lançado Ele já foi lançado No mundo Então o que importa É o mundo Foda-se o Brasil Sabe Então eu vou deixar Todos esses links Inclusive até esse daqui Do Support Device Na descrição desse vídeo Incluindo também A notícia aqui Direta Tá É fácil de selecionar É só colocar aqui E eu não sei Se esses links No momento que você Estiver vendo esse vídeo Ainda vão estar disponíveis Certo Então assim Não posso dizer Ah, o Gudu Colocou um monte de link E nenhum link funciona Então leiam a descrição Desse 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 vídeo E também eu peço Para que vocês Deem um like Favoritem o vídeo E compartilhem o vídeo Com a comunidade Porque As pessoas Ficam umas vezes Perdidas Compartilhem no seu Whatsapp No seu Facebook Sabe Peguem o link Desse vídeo E falem Olha Saiu essa notícia Mas continue Assistindo o vídeo Porque ele mostrou Um site Que é para baixar A APK Ele não ensinou Como é que vai baixar Nem nada E nem etc Porque é só instalar Se você não sabe Instalar um aplicativo Então eu peço Para que você procure Outros tutoriais De como instalar Um aplicativo Do mesmo jeito Que como instalar O Nox E o Pokémon Cara É só instalar E instalar a APK É muito fácil Entendeu Não tem segredo Para você instalar Só estou dando aqui Os sites Para vocês baixarem O jogo E jogarem do PC Jogarem por Android Né Ou pelo iOS Certo Você vai baixar a APK Você deve saber Como que instala Uma APK E daí Como você libera E permitir Que o aplicativo Seja jogável Se der tela branca Se não funcionar Nem nada Se você ficar parado No mesmo lugar Se você estiver jogando Pelo celular Sem GPS fake É normal Porque ainda não liberou O servidor no Brasil Ah mas que droga Eu baixei para ver E o jogo já não funciona Pois é galera Infelizmente é assim Que funciona Então por isso Que eu recomendei No final Vocês Jogarem Pelo NOX Tá Pelo NOAX Que é um programa ali Que ele emula jogos De Android No seu desktop Para quem tem Windows Phone Aí também seria interessante Vocês verificarem Se o Pokémon GO Se a APK Do Pokémon GO Estaria funcionando No seu Windows Phone Através Do APK Ou através Do NOX Você instala lá O NOX No seu Windows Phone Não sei se vai funcionar Porque são 300 MB Não sei quantos MB Ele fica instalado Já que o Windows Phone É como se fosse o Windows Do PC De um desktop De um computador Então vocês se virem Para instalar Procurem outros tutoriais Para instalar Os links estarão Na descrição Desse vídeo Eu espero que assim O YouTube não me dê um hit Porque eu estou Falando para as pessoas Entrarem em outros sites E vale lembrar Que eu estou em parceria Com o pessoal Do canal Arena Nerd Aonde nós estamos Vendendo camisetas Dos times Ah Guido Mas eu nem escolhi Meu time ainda Eu nem sei se eu vou escolher Eu acho que não vou escolher Ok tudo bem Mas se você já escolheu Ou se já tem algum amigo Que escolheu Um namorado Uma esposa E quer dar de presente Aproveite E entre lá No facebook.com Barra Canal Arena Nerd Me mande uma mensagem Enviar mensagem E solicite Eu quero comprar Uma camiseta De Pokémon GO Daí eles vão perguntar Ah mas qual o cor Qual que é o tamanho Você mora onde Você vai passar até o CEP E daí você vai Acertar os valores ali Com o pessoal Da nossa equipe de vendas Certo? Então vai lá Compre as camisetas E é isso galera Certo? Se você gostou do vídeo Você vai clicar Em compartilhar Tá? Não se esqueça disso É muito importante Vai clicar no joinha E toda vez que alguém Perguntar sobre Pokémon Você vai mandar Esse vídeo aqui Pra aquela pessoa Certo? Também se você Viu esse vídeo Por outras mídias sociais Não se esqueça Vai lá no Youtube.com Barra Gudu Oficial Ou pesquisa Aqui no Gudu Oficial E você Simplesmente se inscreve Vai ter um carinha ali Uma foto minha De óculos Escuro E você vai clicar Em inscrever-se E seja parte Desses mais de mil Gudu Maníacos aí Certo? Assista também Os outros vídeos Da playlist Sobre Pokémon GO Ok? Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui! Tchau!